Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje a gente vai aprender... As cores! As cores! Em português e inglês? Não sei, a parada! Vamos lá, então! Vamos cantar? Muito bem! E aí! Sireia! Yellow! Vamos lá, você lá! Oi! ai papai, paparaleiro! 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 Beleza! Opa! Ele! Fez! 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 Masher! Unicorn! Mãe, Mãe, Mãe! Pessoa, Pinti! Pessoa, Pinti! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Vê Jones, T Web! Saiu! 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 E aí Papinho 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 Araquilha Araquilha Papinho Araquilha Manecha Manecha Araquilha Pessoal, se você gostou do vídeo Deixa muito, muito, muito gostei Se inscreve no canal Pra acompanhar mais vídeos como esse Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau, mãe, mamacinha